Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Durante o feriado de finados, um grave acidente deixou três vítimas fatais após uma saída de pista nas proximidades do Rio Jacuí, na BR-290, em Eldorado do Sul. O fato ocorreu no sábado, 13 de novembro. No veículo estava um casal acompanhado de seu filho de apenas um ano e meio. Morreram no acidente o homem, identificado como Luiz Carlos de Lima Nunes, de 80 anos, Luciane Priebe Ester, de 33 anos, e o filho do casal Luiz Benício Ester Nunes, de apenas um ano e meio. Os deputamentos da família aconteceu no município de Canguçu ainda na manhã desta segunda-feira. Conforme a PRF, somente durante o feriado, durante a Operação Viagem Segura foram registrados três acidentes graves, que resultaram em cinco vítimas fatais. Acidentes de pequena gravidade foram 28 registrados nas rodovias de todo o Rio Grande do Sul e resultaram em 46 pessoas feridas.